Em Mateus 6, o versículo 33 fala assim, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, a gente busca em primeiro lugar tudo que faz parte do reino de Deus. A bondade, o amor, a misericórdia, a empatia, a calmaria, a mansidão, tudo que faz parte do reino de Deus nos faz bem. Busque a Deus em primeiro lugar e lembre-se, as demais coisas vos serão acrescentadas, tá bom? E é assim que a gente finaliza 2020 para pensar num 2021 maravilhoso.